O Canal Integrado da Gestão foi um projeto de consultoria conduzido pelas professoras Maria José Zampierre, Adriane Sacramento e Patrícia Nascimento. Nesse projeto foram atendidos 68 alunos, dividido em 9 grupos. 5 grupos que foram do curso de ciências contábeis, alunos de ciências contábeis, e 4 grupos dos cursos de gestão. Entre as empresas atendidas foram atendidas 5 empresas. A Leitinho, que foi uma empresa onde os alunos desenvolveram um projeto de logística voltada para a dispecção. A Casa de Ração Ibirité, onde eles desenvolveram um projeto de arranjo físico e estoque. A Ibir Turismo, onde os alunos desenvolveram propostas voltadas ao marketing. A Semper Soluções Integradas, os alunos desenvolveram um projeto de marketing e ferramentas gerenciais para a tomada de decisões. Na AWS Contabilidade, foi um grupo maior voltado no atendimento da professora Adriane, e ela irá falar agora um pouquinho sobre como foi esse trabalho desenvolvido com os alunos. Sim, o trabalho que nós desenvolvemos com a AWS Contabilidade, ela foi uma parceria muito interessante, porque nós atuamos, na verdade, nos clientes da AWSC. Esse escritório de contabilidade, ele trouxe uma demanda muito específica na área financeira, para a gente poder verificar os encargos que são cobrados nas maquininhas de cartão de crédito e débito. E nós estimulamos os alunos a identificarem essas divergências de cobranças contratuais, e também na proposição de uma melhor possibilidade de maquininha que adequasse ao perfil de cada cliente. Então, esse foi o resultado do trabalho que nós estamos conduzindo. No semestre de 2020, eu participei do projeto de extensão Canal Integrado da Gestão, com orientação da professora Patrícia, onde nós trabalhamos a ações de marketing digital na empresa IBR Turismo. Nós gostamos bastante do projeto de extensão, o escopo do trabalho foi bem legal, foi bem completo, e conhecer os problemas reais de empresas pequenas é bem interessante, principalmente para aqueles que ainda não tiveram experiência no trabalho, eu acho que é bastante enriquecedor. Eu participei esse semestre agora do Canal Integrado da Gestão, junto com a professora Patrícia e os colegas, e o que eu tenho a dizer sobre o projeto é sensacional. A gente adentrou o universo de uma empresa pouco conhecida, que é a empresa de sistemas de proteção e combate a incêndio, emprestadora de serviços, e a gente conheceu muito bem esse mercado, quais os problemas que tem, a gente, de acordo com a pesquisa de mercado, nos ajudou bastante a ter um horizonte de como é que funciona. Foi muito importante, porque simplesmente me mostrou visões futuras do meu trabalho, e eu pude fazer uma prática. Foi muito importante para a minha experiência acadêmica poder exercer na prática o que nós aprendemos na sala de aula, principalmente por ver como funciona a implantação de ferramentas atuais em empresas que não tinham nenhuma experiência com esse tipo de ferramentas, como Facebook Ads, WhatsApp Business, implantação de um CRM adequado e planejamento de postagens nas redes sociais. Ferramentas simples, mas que no projeto podemos ver as dificuldades para implantar a ação e como lidar com essas adversidades. Foi uma experiência única, recomendo a todos, pois é muito interessante e que traz uma realidade acadêmica fora da sala de aula. Uma aula prática para o futuro. Além de qualquer conhecimento ser válido e acrescentar, você mescla tudo o que você está vendo ali no projeto, junto com o que você está aprendendo dentro da sala de aula, e acrescenta muito na nossa vida. Então eu indico, estou muito grato, muito obrigado, e é isso aí, galera. E aí Vamos lá.